É, confirmei com o Maicon aqui de Louisiana, não tem como voltar agora, quem perder tá fora. O organizador do torneio lá, o Gaúcho, cumprimentando e desejando boa sorte para os jogadores. Cabecinha de Marengá e Pitbull de Bonito, galera! Jogão, hein? Mais uma vez. Agora tem a chance do Pitbull se redimir, hein? No primeiro jogo que teve, Cabecinha e Pitbull, Cabecinha ganhou, meteu duas a fio no Pitbull. E agora o Cabecinha, o Pitbull agora pode se redimir agora e ganhar do Cabecinha, hein? Será, meu Deus do céu? Cabecinha estourando a partida, galera! Vamos lá, semifinal, Cabecinha de Marengá e Pitbull. É, Ciro, já não vai dar mais a final, mas deu a semifinal, Cabecinha e Pitbull. Olha o Glademir aí torcendo por Cabecinha. Boa noite, Marielle! É, Ciro, não vai dar na final, Cabecinha e Pitbull, hein? Mas jogaram muito bem na primeira partida, esse jogo já aconteceu hoje. Cabecinha e Pitbull. Cabecinha ganhou de duas a zero em cima do Pitbull. Vamos pro jogo, galera, primeira partida, hein? Ao vivo aqui, o Biratã, nove horas e cinquenta e um minutos. O Marcos Tavares aí mandando um salve pro Barco. do Claudinho lá em Mandaguaçu. É um salve pra todo mundo aí, principalmente pro Claudinho aí, pessoa gente boa aí de Mandaguaçu. Nós tava aí filmando... Olha que bola bem matada, deu azar o Cabecinha. Nós tava aí filmando a passagem aí do João Paulo Gladiador. Nós fomos aí a primeira vez que fomos aí em Mandaguaçu. A primeira vez também que eu conheci o Claudinho, pessoa. Meu Deus, gente humilde mesmo, gente infiníssima, hein? Um salve aí pra todos de Mandaguaçu. Ó, que bola bem matada. E um salve aí pro Barco do Claudinho aí em Mandaguaçu. É, Marcos. O Cabecinha ganhou aí, o Cabecinha ganhou. O Cabecinha ganhou, o Cabecinha ganhou. O Cabecinha ganhou, o Cabecinha ganhou. O Cabecinha é um monstro mesmo, hein? É, o Cabecinha só tá com uma bola só. Nossa, que graça que ele colocou agora. Mais um pouquinho, ele jogava o Onze lá dentro da boca. É, esse Cabecinha aqui não veio pra brincadeira, hein? Ele veio pra levar o torneio também. Jogou muito bem agora o Pitbull. O que é que é mais cedo? Mais cedo? Aí a Marielle mandando um salve pro Bar do Pintinho em Paysandu. Pintinho, gente boa também, conheço também. Sempre nos torneio aí com a gente. Tava em Marialva agora no torneio do Cinto, o Pintinho. Gente finíssima também. Ah, um salve aí pra todos do Bar do Pintinho em Paysandu, hein? E um abraço pra todo mundo de Paysandu aí. Pro Alan também do canal Sinuca Paraná. O Maico aí também, que faz tempo que eu não vejo ele aí. O Maico de Paysandu. O Vitor, João Vitor de Paysandu. Meu Deus do céu, que tacada foi essa? É, o Pitbull aqui conseguiu uma tacada agora. E já foi pro castigo, ó. É, agora jogou muito bem o Pitbull, ó. Na outra partida passada abriu muito oito, agora não. É, um abraço pra todos aí de Paysandu. A Marielle aí torcendo pro Cabecinha. Olha o João Vicente. Opa! Jogão, hein? É, aqui é jogão mesmo, João. Cabecinha de Maringá e Pitbull de Mato Grosso, hein? Lá de bonito. É, o Cabecinha não gostou dessa tacada, hein? Deixou tudo aqui pro Pitbull fazer um a zero. E o pessoal vai gritar aqui, hein? É, pessoal, um a zero pro Pitbull. É, a primeira o Pitbull já ganhou, hein? É, a torcida aqui é toda pro Pitbull agora, hein? Caiu a bola 14. Pitbull nas maiores. Ó, um jogo totalmente aberto, ó, pros dois, ó. Nem uma bola colada, assim, uma na outra, ó. Tá mais colada aqui, ó, é o sete e o dois. Jogão, galera. Pitbull e Cabecinha. A torcida na live aí dividida, hein? Aqui a torcida é do Pitbull. Ah, o Elvis torcendo aí também pro Cabecinha. Pessoal, ó, que bola bem jogada do Pitbull. Pitbull nas maiores, pessoal. É, na live o Cabecinha tá ganhando. Matou e preparou muito bem, ó. Tem o dez no meio, tem o nove. É, foi no nove primeiro, ó. Agora tem o dez e o doze, ó. Ô, Elvis, aqui não é bar não, Elvis, aqui... Ai, guspiu a bola. Põe muito efeito o Pitbull, ó. Guspiu a bola. É, agora o Cabecinha tem que jogar tudo agora, hein? Pitbull com duas bolas, hein? Pena que guspiu essa bola. Não é bar aqui não, Elvis, é... Nós estamos aqui na associação... Coutry Clube aqui do... De Ubiratã, beleza? Estamos aqui no Coutry Clube de Ubiratã. Nossa, o Pitbull com as duas bolas na boca no meio ali agora. O dez e o doze, ó. É, não foi muito feliz nessa tacada, não, o Cabecinha. É, não foi muito feliz nessa tacada, não, o Cabecinha. O Pitbull já foi pro Castigo, ó. Cabecinha com seis bolas ainda. Mas as bolas do Cabecinha todas abertas. Só o sete e um aqui, as bolas mais difíceis dele. É, pessoal, um jogão aqui em Ubiratã, hein? Cabecinha de Maringá. E Pitbull, hein? Deixou eslucado o Pitbull. Pitbull já tá no Castigo, já tá na bola oito, ó. É, o Pitbull queria deixar aquele seis colado lá, mas não ficou colado. Cabecinha é perigoso, hein? Se deixar ele jogar... 1x0 pro Cabecinha, pro Pitbull, galera. É, mas... Eu acho que não vai escapar o Cabecinha dessa partida, hein? E o pessoal vai gritar. É, pessoal, não deu pro Cabecinha, hein? Pitbull jogou muito bem. Galera, a hora da sinuca aí. Pitbull mandando um salve pra Cidade Bonito. Oferecendo essa vitória aí pra Cidade Bonito, Mato Grosso do Sul, pra Cascavel. Agradecendo os patrões que tá comigo lá, o Nego, o Bicheiro. Que boa! Galera que tá comigo aí, Nego, o Bicheiro, meu patrão, Flávio. Tamo junto aí. Toda galera que torce pro Pitbull aí. O Pitbull vai pra mais uma final, galera. Tamo junto. É nóis, sempre. É, tirou a invencibilidade do Cabecinha Pitbull, hein? Ah, quase o céu. Cada dia que passa, aumenta mais a procura de espaços de lazer, salas de jogos, dentro do conforto e segurança de casa. Mesas de bilhar, pebolim, pingue-pongue e carteado. E tudo isso você encontra na Monteiro Yacher. Venda e locação de mesas de bilhar e pebolim para bares, empresas e residências. Fazemos sob medida. Mesa de pingue-pongue, mesa de carteado e acessórios. Além, é claro, dos móveis planejados. Entre em contato e solicite um orçamento sem compromisso. Monteiro Yacher. Seu planejado inteligente com lazer garantido. Monteiro Yacher. E aí